Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Faz uns diazinhos aí, mano, que eu tô sem postar vídeo, cara Porque eu tô meio... meio pra baixo aqui com os vídeos de Free Fire Tá dando um pouco a visualização e tal Então, por isso, mano, que eu tô pensando até seriamente em parar de trazer vídeo de Free Fire Mas enquanto eu não paro, né, a gente vai trazer aqui mais uma novidade pra vocês Então deixa um like aí pra tá ajudando a gente, beleza? E... bora pro vídeo Vamos lá, galera, desenha o poronga a partir de 25 diamantes Eu quero falar pra vocês, cara, é do que chegou aqui novo, mano Hoje, hoje que é dia... que dia que é hoje mesmo, mano? Dia 23 de março, segunda-feira, mano, tá? Caixa de arma, tá aqui essa caixa de arma, revolta urbana Bacania, mas não tem dead kill, não tem... dead kill não é... Aquele negocinho que aparece na tela, né, mano? Vamos fechar aqui e vamos ver aqui Quero falar pra vocês aqui do evento de recarga, mano, que chegou Que é a recarga misteriosa Onde você vai tá ganhando aí, ó, 5 caixas de arma caçador de ossos, né? E ganhando esse token estrela da noite Como é que funciona esse token estrela da noite, mano? Esse token estrela da noite, ele é igual a um outro evento que teve de recarga Onde você ganhava um token, acho que era dos namorados, sei lá E você poderia trocar por 3 itens, né? Por um dos 3 itens É a mesma coisa esse token estrela da noite, mano Você vai poder tá trocando por um desses 3 itens Que são os 3 emotes, tá? Esse emote novo aqui, que é do balé Esse emote da dancinha E o emote do ameaçar, tá? Você vai trocar Então, praticamente assim É uma recarga onde você pode escolher 3 itens pra você ganhar, né, mano? E isso aqui é ganhado porque, tipo assim Você vai recarregar Isso aqui você não vai pagar, mano O diamante vai ficar na sua conta, entendeu? E você vai tá pegando isso aqui de graça Então, achei interessante Eu não preferi a outra recarga Que era daquela skin lá Porque mil diamantes é muito diamante Pro cara recarregar, né, mano? Mas 500 já tá mais fácil Até porque também o Tik Tok tá dando muita grana, mano Tá? Se você ainda não sabe o que é o Tik Tok Pesquisa aí, ó O link tá aqui na descrição pra você baixar o Tik Tok Insere meu código lá Depois que você fizer o seu registro no Tik Tok Você já ganha 1 em 50 lá na manhã 1 em 10, se eu não me engano 1 em 50 Você já ganha na hora, mano, tá? E o Tik Tok também você pode sacar a partir de 1 em 50, tá ligado? Mas é bom você juntar aí Durante 5 dias, pelo menos Entendeu? Que aí vai dar pra você fazer essa recarga aqui, mano Só que essa recarga aqui Ela só vai até o dia 27, mano Então, é... 4 dias aí, mano 4 dias, acho que dá, mano Dá pra você conseguir fazer essa recarga, hein Só você correr atrás lá Pegar seu Tik Tok Mandar pros coleguinhas Pedir, ó Baixa aí, coloca meu código e tal E vai divulgando isso aqui Rapidinho, você consegue, tá? Já vou tá mostrando depois o Tik Tok Como é que tá funcionando lá, mano Se tá pagando mesmo Se não tá, vou mostrar pra vocês Vamos lá Então, eu fiz aqui a recarga de 500 diamantes Foi 600, aliás Foi 20 reais Então, eu vou colocar aqui Eu vou coletar já aqui O Tok Olha aí, que lhe dá a hora, mano Vou coletar aqui também As minhas 5 caixas Não vou abrir nenhuma caixa agora O ruim do emulador, velho É isso, ó Que eu quero voltar Não tem como eu voltar Eu tenho que tirar da tela cheia Pra voltar aqui Beleza? Voltando Pra cá agora, mano Vamos ver aqui, então Já troquei aqui Aí aqui você tem a troca da recarga misteriosa Onde você vai escolher um dos emotes, mano Tá? Esse aqui, como eu já tenho Já apareceu que eu não posso ser troca Não pode trocar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar por esse aqui, mano Eu sou louco por esse aqui, velho Mas esse aqui É... Tipo assim, mano Só vai ter agora, né, velho Depois eu não sei como é que vai ficar, né? Então vou logo trocar esse aqui Aqui, ó O emote novo E a gente vai lá ver como é que ele é, mano Tá? Ele é muito da hora, mano Esse emote é muita zoação, velho Assim como também teve um outro emote Que era bem zoado Esse aqui Esse aqui, ó Esse aqui é zoado pra caraca, né, mano? Aí tem esse Tem esse aqui, ó Que eu tô usando Vou trocar por esse aqui, mano Vou colocar ele aqui Vou lá embaixo Porque ele tá lá embaixo É o novo emote, né? Cadê? Tá aqui Olha aí que da hora O bicho é muito zoado, mano Tá louco E esse aqui também, ó Esse aqui também Esse aqui é o que vem no próximo passo de Elite, cara No próximo passo de Elite Vai vir esse emote aqui, tá, galera? Então se você ainda não viu o vídeo também vai tá É só você olhar aqui no canal Vou ver se eu deixei no card aí O link do novo vídeo Vamos ver aqui o emote Chegou a hora Olha que da hora, velho Uhul Eita, emote louco E aproveitando também, galera Pra mostrar aqui pra vocês uma coisa Talvez vocês já não tenham visto Mas vou estar mostrando agora pra vocês aqui Sobre a hora do Rush, mano Tá? A hora do Rush Ela tem agora dois modos da hora do Rush Vocês notaram? Tem Purgatório e tem Bermuda, cara Tá? Sendo que o de Bermuda Só abre na segunda-feira Já a hora do Rush Já a hora do Rush em Purgatório Ele abre todos os dias Eu tenho só sete seguidores Se você puder ir lá me seguir também, mano Eu agradeço Eita, fechou meu TikTok Acho que é porque eu tenho que atualizar ele Acho que ele não tá atualizado, velho Deixa eu entrar aqui de novo Se ele entrar, mano Esse meu emulador tá bugando tanto, cara Tanto mesmo Eu já até baixei o Game Loop Eu vou começar a usar de novo o Game Loop Que é o emulador da Tencent Só que o ruim dele, velho Acho que eu acho no Game Loop É que ele é ruim demais pra subir capa Olha aqui, mano Como o TikTok tá pagando certinho Olha quanto que eu tenho aqui, mano Só que tem uma desvantagem Tá vendo aqui, ó 118 Eu tenho 118 reais Aí você vai clicar aqui em convidar Aí vai aparecer aqui o seu código Esse aqui é o código Esse aqui é o meu Aí você copia esse meu código aí E entra na sua página lá E vai ter a opção pra você Digitar o código Aí você coloca esse código Que você já vai estar ganhando aí 1,50, beleza? Mas aí, então Como é que você vai fazer pra retirar? Olha aqui Eu já retirei aqui Eu vou mostrar pra vocês Que tá retirando certinho aqui, ó Retirar Tá? Aí ele veio pra cá Você pode tirar a partir de 1,50, tá? Só que só pode ser feito saque Uma vez por dia Tá ligado? Então hoje eu já fiz Se eu for tentar retirar agora Ele vai dar mensagem dizendo Que já saquei, ó Porque eu saquei pra me recarregar ali Tá ligado? Então hoje já não dá mais Aí só amanhã de novo Tá? E nem vem me pedir presente Não dá presente não, galera Já vou logo pedir aí Eu nem adianta comentar embaixo Ah, me dá presente Manda presente Baixa o Tik Tok Coloca o meu código aí Que você vai estar ganhando Seu dinheirinho aí Sem precisar pedir pra ninguém Beleza? Fechou, galera? Então é isso aí, galera Esse é o vídeo de hoje Eita Olha que trem que travou aqui na tela Esse é o meu vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí, mano Eu vou ficando por aqui, velho Não tô legal, não Eu tô muito triste Com o Free Fire, velho Free Fire tá um Tá freud, mano É muito hack É esses eventos da Garena roubado pra caraca pra gente E eu tô sinceramente em parar de jogar Free Fire E partir pra outra coisa E voltar pro meu canal Até porque vídeo aqui do Free Fire no YouTube, mano Não tá me rendendo nada, mano Só tá fazendo eu perder tempo e sono Beleza Mas valeu aí Curtiu o vídeo Deixa o like Compartilha Fui